Amados e amadas de Deus, com alegria nós encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 9 de março, quarta-feira, nós estamos na primeira semana da quaresma. Espero que você esteja fazendo a tua quaresma certinha, né? E a quaresma certinha é rezar e meditar a palavra todos os dias, se possível participando da missa, se não for possível, né? Você pelo menos lendo e meditando a palavra, isso já é muito importante. Mantendo sempre, né? Aquelas três pedrinhas preciosas do tempo quaresmal. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32, que nos diz Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje vem nos apresentar esta realidade, onde Jesus olha para esta geração e diz que esta geração é uma geração má. E em que consiste esta identificação como uma geração má? É uma geração que busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado. É o que Jesus está dizendo. Acredito que para Jesus é como se fosse uma afronta nós pedirmos um sinal. É interessante que para nós também, quantas vezes a gente pode se deparar com uma situação que a pessoa quer nos provar. Prova que você sabe algo. Prova que você faz algo. E é como uma afronta. Se o outro precisa provar, quer dizer que nós não acreditamos no outro. Muitas daquelas pessoas não conseguiam ter fé em Jesus. Então viam em Jesus somente um homem. Um homem revolucionário, que falava muito bem. Sabia que tinha feito alguns sinais em outros lugares. E ali eles queriam prova. Queriam sinais. É muito interessante porque muitas pessoas vão buscar Jesus só no intuito de ter sinais. Ou seja, vão procurar Jesus como um milagreiro, como um curandeiro. Só para aquilo que ele está querendo. E Jesus não veio para isso. Jesus, ele na verdade, ele nos oferece uma proposta de vida. E é essa proposta de vida que nós precisamos entender. É uma proposta de vida que nos santifica. Não é uma proposta onde nós só vamos receber bênçãos, curas, milagres. Parece que para muitos cristãos é só isso que se tem. Até mesmo de outras igrejas. Venha, noite dos milagres, venha. É como se só isso, é só isso que Jesus está oferecendo. E não. Deus, Jesus, ele veio para oferecer algo muito maior. Onde nós vamos receber bênçãos, nós vamos receber graças. Na nossa vida vai acontecer milagres? Sim. Mas é preciso também uma mudança de vida. Porque aí eu me enquadro na proposta. Numa proposta onde eu me preparo a cada dia para uma vida junto de Deus. Uma proposta onde eu sou convidado a viver o amor. Amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo. Agora, se eu só estou pensando no meu milagre, na minha graça, na minha bênção, eu estou como essa geração má. Que só quer sinais. Mas não quer oferecer a conversão, a mudança de vida. E ali Jesus vai falar de Nínive, de Jonas. Então Jonas, ele foi um profeta que foi enviado à cidade de Nínive. Uma cidade grande que precisava de vários dias para passar por ela. E ele foi lá anunciar, olha, se vocês não se converterem, a cidade de vocês será destruída. E aquele povo se converteu. Sentou-se, vestiu-se roupas de saco. Sentou-se sobre cinzas. E a palavra vai explicar. Eles fizeram jejuns. Para mortificar tudo aquilo que eles haviam feito. E ali aquela cidade não foi destruída. Né? E é interessante a gente poder olhar para essa palavra. Para podermos entender. Que nós precisamos viver o que Nínive viveu. Na nossa vida. A cada ano, a igreja nos convida neste tempo quaresmal. Esses 40 dias. Como o tempo de vivermos o que os Nínivitas viveram. Não para mudar a vontade de Deus. Mas para mostrar para Deus. Que nós estamos mudando. Eu mostro para Deus. O quanto as coisas de Deus têm mudado a minha vida. Então que no dia de hoje, a palavra de hoje, te ajude a refletir verdadeiramente. A pensar verdadeiramente em tudo isso. Né? E eu não posso ser como essa geração má que só quer milagre. Se você vai na missa só querendo milagre. Só querendo cura. Só querendo bênção. Só querendo graça. Você está como essa geração má. Vá à missa. Faça a sua oração. Querendo também a sua santificação. Né? Buscando ali. Fazer parte deste projeto. Se inserindo nesse projeto que Jesus oferece. Um projeto de santidade. Então que você possa se esforçar a cada dia por isso. E no tempo quaresmal, saber usar também desta arma espiritual. Desta ferramenta espiritual. Que é o jejum. Entendendo que o jejum é um modo de nos relacionarmos conosco mesmo. O jejum é eu possibilitar para o meu eu um equilíbrio. E dizer para o meu eu. Que eu não vou satisfazer todas as minhas vontades. E que nem todas as minhas vontades talvez precisam ser satisfeitas no excesso. Então eu começo a policiar. Eu começo ali a dosar. O jejum é exatamente isso. Ninguém vai morrer de fome. Mas a pessoa vai ali conseguir se policiar. Dosar. Para ter este equilíbrio com o próprio corpo. Então vamos rezar juntos no dia de hoje pedindo a bênção de Deus. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.